O governante e a governação da UALU é o recinto do Ministério de Finanças, Aitara Clarandili. 12 Agustinho da Silva, Cátac, bem-vindo a decisão ruma quando o estado de emergência se haremos a necessidade de o insato assegurar a atividade AIRO onde o labelo de transporte moras COVID-19 e o labelo de Tama Timor-Leste. No nºC, se rende a decisão coletiva, o Conselho-Ministro quando o assunto. No nºC, Cátac, bem-vindo a decisão da UALU é o nome do município de Tama Timor-Leste. No nºC, se rende a decisão do município de Tama Timor-Leste. O doméstico é o nome do município de Tama Timor-Leste. O nome do município de Tama Timor-Leste é o contrato com a companhia AIRO. Tama Timor-Leste é o nome do município de Tama Timor-Leste. Mas mesmo que o país é necessário, não é preciso. Só que nós procedemos com a decisão de coletizar. Nós precisamos de dúvidas. A dúvida é uma discussão. Agora, nós temos um salário. Também, nós estamos em estado de emergência. Nós estamos em vigor em nível de território. Além de nem ministro nem moça crescente, é caro que uma decisão rumo com a necessidade de emergência. O cidadão Cira tem que continuar cumprindo a regressão de Mundial. O de evita surto do Covid-19, é que para cobertura, GMN.